Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, Pablo Corretor trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma oportunidade aqui na minha praia. Pessoal, três suítes, duas vagas de garagem, primeiro andar diferenciado, aquele que tem aqui no terraço lateral, na sequência do vídeo eu vou mostrar para vocês. Oportunidade, três suítes, duas vagas, ótima localização na meia praia. Olha só pessoal, poucos passos da praia, tá? Quadramara, hein? Quadramara é um apartamento que está bem difícil de entrar para venda, principalmente de três suítes. Agora com esse novo projeto aí de alargamento de faixa de areia, vai valorizar muitos imóveis, então está todo mundo segurando para venda, então esse aqui é uma oportunidade que está entrando, vai vender rápido, tá pessoal? Vou mostrar aqui o restante para vocês. Um excelente living aí com três ambientes, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, ótima distribuição. Olha só que espaço bacana tem esse apartamento, bem dividido. Aqui essa sala de estar aqui, pele de vidro lá para entrar luz natural no apartamento, pé direito também pessoal, pé direito mais alto também, isso ajuda na circulação de ar do imóvel. Piso porcelanato, rebaixamento do apartamento todo ele em gesso. Vou mostrar para vocês aqui a parte da cozinha, aqui a gente tem o acesso também da sacada, tá? Aqui a cozinha completa, olha lá no canto fica a lavanderia. Uma baita de uma oportunidade, para quem procura um 3 suítes quadra mar, oportunidade imperdível, tá? Sala de TV com sofá de couro, já climatizada também. Olha só que bacana, para você que tem um cachorrinho, tem filho pequeno, olha só que espaço legal, espaço privativo, tá? Esse aqui é um terraço do apartamento. Olha só, terração, deixa eu mostrar aqui para vocês o restante. Aqui você pode colocar um espaço para fazer uma jacuzzi, fazer um pergolado, um espaço para você tomar um chimarrão. E olha só que espaço legal, hein? Esse aqui é privativo do apartamento, tá pessoal? Aqui fica os ar-condicionado. Aqui você pode fechar, ampliar o ambiente, aumentar a sala aqui. Pode jogar a sala para cá também, um espaço bem legal aí pessoal, para fazer um outro ambiente. Vamos voltar aqui para o apartamento. Apartamento muito bem distribuído. Uma sacada muito boa aí com churrasqueira a carvão. Espaço bem amplo aí para você reunir com a família. Tirar a máscara aqui, mostrar para vocês novamente o living. Esse apartamento aqui, pessoal, vai vender rápido, tá? Não vai durar muito tempo para a venda. Aqui o lavabo. Bem completo. As três suítes. Aqui temos o piso laminado, pequeno piso madeirado, na área íntima. Primeira suíte lá é o banheiro da suíte. Aqui é a segunda suíte. O banheiro também. E aqui é a suíte do casal, tá? Olha só o tamanho da cama aqui, esse suíte bem espaçosa. Quadra mar, pessoal, não entra sempre à venda, tá? Porque a gente sempre fala que é uma oportunidade quando aparece no quadra mar. Ainda mais três suítes com duas vagas. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui a distância da praia. Pessoal, vou deixar algumas informações, na descrição do vídeo desse apartamento. O valor do apartamento, R$ 1,499, aberta a negociação. O apartamento que você estava esperando na quadra do mar, na meia praia. Localização perto de tudo aqui. A gente tem mercado, farmácia, restaurante. Tudo bem pertinho. Vai deixar o carro na garagem, vai fazer tudo de a pé. Para quem quiser saber mais detalhes, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas informações, metragem, forma de negociação. E vamos que vamos. Uma oportunidade incrível aí para você. E vamos lá.